Mas você pode me perguntar, Joel Everton, por que a ansiedade pode vir a causar tudo isso? As pessoas nunca entendem essa parte. Mas como assim, Joel Everton? A ansiedade é um processo emocional. A ansiedade simplesmente lida com as nossas emoções, não tem nada a ver com problemas físicos. Então eu vou explicar para vocês agora uma parte do porquê isso acontece. Prestem bem atenção nisso que eu vou falar, certo? Prestem bem atenção nisso que eu vou falar. Quando vivemos em constante alerta, nosso corpo produz muito cortisol e muita adrenalina. Quando vivemos em constante alerta, ou seja, na ansiedade ou no medo, o nosso corpo produz muito cortisol e muita adrenalina. Esses são os hormônios considerados os hormônios do estresse. Esses hormônios servem para nos ajudar a lidar com ameaças do nosso dia a dia. Porém, a produção contínua desses hormônios é prejudicial e desencadeia uma série de efeitos negativos para a nossa saúde física e emocional. Meus amigos, não é só por isso que a ansiedade pode atrapalhar a sua vida. Não é só por isso. Mas grande parte dos efeitos causados pela ansiedade tem a ver com a descarga de cortisol e adrenalina no seu organismo. Esses hormônios são úteis para situações que você precise agir, para situações que você precise realmente do estresse. Mas na maioria das situações da nossa vida, você não precisa dele. E o seu cérebro está entendendo aquela situação de maneira errada e descarregando cortisol e adrenalina no seu corpo. Porém, o cortisol e a adrenalina, eles ajudam e atuam nos processos inflamatórios do seu corpo. Então, muitas vezes a pessoa está com a garganta inflamada ou muitas vezes a pessoa está com a imunidade baixa justamente porque esse processo inflamatório do seu corpo que acontece através do estresse e da ansiedade está fazendo com que isso aconteça. Então, a maioria desses problemas a longo prazo que a ansiedade pode causar, não todos, veja bem, a maioria é causada por essa descarga contínua de cortisol e adrenalina no seu corpo. Aí você pode me perguntar, Joé, Aventon, mas o meu corpo não precisa desses hormônios? Precisa, no momento certo. Mas, geralmente, quando a pessoa está com as emoções desreguladas, esse excesso de hormônio do estresse ele é jogado no seu corpo em momentos que você não precisa dele, em momentos que você não está lidando com ameaças. Então, você fica com o corpo totalmente agitado sem necessidade. E aí, às vezes, a pessoa está lá, deitada no sofá assistindo a live, mas ela está totalmente nervosa e ansiosa. É isso que faz com que, a longo prazo, você possa sofrer um pouco mais com questões da ansiedade. Eu quero que vocês tenham calma. Calma. Por que, Joé? Então, calma. Porque eu sei, eu entendo como funciona a mente de uma pessoa ansiosa. Tá? Eu entendo como funciona a mente da pessoa ansiosa. Afinal, são mais de 12 anos lidando com problemas emocionais, lidando com problemas de ansiedade, depressão e de pânico. Eu sei como vocês funcionam. Vocês estão assistindo essa live e já estão na cabeça. Meu Deus, eu vou morrer. Meu Deus, a ansiedade vai me causar algo mais grave. Meus amigos, Aqui, eu não estou dizendo que vai acontecer. Eu estou dizendo que existe uma probabilidade de que a pessoa que sente ansiedade a longo prazo e não trata, que ela pode vir a desenvolver algum problema devido a isso. E que, por isso, é importante que você trate antes. Certo? Então, é importante demais que vocês entendam essa questão para que vocês não saiam por aí confundindo a situação. Porque eu sei como funciona a mente da pessoa ansiosa. Eu sei como vocês funcionam, meus amigos. E a maioria de vocês já estavam em pânico aí. Tenha calma. Assim também como, às vezes, a pessoa tem um diabético na família, ela tem disposição, ela tem a predisposição para desenvolver a diabetes, mas ela não desenvolve. Assim como a pessoa tem problema, pessoas com problema cardíaco na família, ela tem a predisposição a desenvolver problemas cardíacos, mas ela não desenvolve. Assim como pessoas podem passar 30, 40 anos sofrendo com ansiedade e não desenvolver absolutamente nada. Então, meus amigos, não é uma regra. Eu estou trazendo aqui uma possibilidade, uma probabilidade, e que, por isso, é importante que a pessoa lide melhor com essa situação antes. Ok? Vamos lá. Isso que eu estou falando é apenas para você fazer, é para você não fazer o que esse rapaz aí da nossa cena está fazendo. Certo? Deixa eu colocar na tela toda aqui para aumentar para vocês. Vou tirar aqui o banner. Perceba que esse rapaz aí da nossa tela, ele está empurrando com a barriga os problemas emocionais. E quem de vocês que está aqui assistindo essa live, nunca fez isso, não é verdade? Empurrar com a barriga os problemas emocionais. Empurrar com a barriga aquilo que está te fazendo mal. Apenas trate os problemas emocionais como eles realmente merecem. Eu quero apenas aqui trazer informações, porque essa cultura primitiva de ficar achando que só pode ser algo emocional, que por ser algo emocional você não precisa tratar, e ir empurrando com a barriga, ela precisa ser mudada. A maioria das pessoas pensam assim, mas precisa ser mudada. A Eliana Gomes falou, eu? Pois é. A maioria das pessoas pensa assim, Eliana, que você pode ir empurrando com a barriga os seus problemas. Mas nem sempre isso é possível, meus amigos. Nem sempre você precisa fazer isso. Parar de empurrar os problemas com a barriga. Pegar os problemas, resolver os problemas, eliminar os problemas, e não continuar empurrando com a barriga. Certo? E se você precisar da nossa ajuda para isso, se você quiser saber mais sobre o nosso tratamento, mande um oi nesse número de WhatsApp aqui que está aparecendo na tela, que eu vou conversar com você, vou te mostrar como funciona o nosso tratamento, vou te explicar como é essa questão toda, e vou te mandar dicas no WhatsApp todos os dias. Todos os dias eu te mando dicas no WhatsApp para que você possa ficar bem emocionalmente. Tá bom? Se inscreva nesse canal, acione o sininho, e se quiser, não quiser adicionar o número, você pode clicar no link aqui que está aparecendo aqui em cima, ou na descrição do vídeo, no comentário fixado. Clicando no link vai diretamente para o WhatsApp, sem precisar adicionar. Se quiser aprender mais por aqui mesmo, é só clicar nesse link, que vai abrir uma série de vídeos, mostrando como controlar a ansiedade. Um forte abraço do Gilberto Rodrigo, nunca se esqueça o sucesso está na sua mente, eu te vejo no próximo vídeo, abraço e até lá.